Será que a Caulifla e o Kiabi irão superar o Goku e Vegeta algum dia? Se fosse apenas depender deles, eu acho que eles diriam que sim. Porém, o quão longe esses Saiyajins do Universo 6 podem chegar? Então já sabem, fiquem ligados nesse vídeo e vamos lá ver tudo isso. Fala galera, canalha com o Espírito Si. Beleza? O que é que eu falo? Ramon. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você ainda não faz parte da família Hiro-X, tá esperando o que? A oportunidade é agora. Se inscreve no canal pra já ficar por dentro de tudo sobre Dragon Ball Super, Boruto e muito mais. Contando, é claro, com o seu like, o joinha pra nos fortalecer cada vez mais. Feito tudo isso, let's go! Todos nós vimos em Dragon Ball Super que os Saiyajins do Universo 6 têm um potencial muito mais avançado do que os do Universo 7. Em vista que a Caulifla virou um Super Saiyajin com uma facilidade tremenda comparada aos demais Saiyajins do Universo 7, que teve bastante dificuldades em ficar loirinho dos olhos verdes. Entre Dragon Ball Super foi mostrado que o Universo 6 e 7 são praticamente iguais por estarem um ao lado do outro, como se fosse uma cópia, ou diria que um Universo irmão do outro, possuindo assim os mesmos planetas e as mesmas raças em seus devidos lugares. Porém, falando a respeito da transformação do Super Saiyajin, vimos que no Universo 7, os Saiyajins precisam estar em um estado totalmente de fúria para despertar essa transformação. Enquanto no Universo 6, eles precisam somente de canalizar o seu Ki em suas costas para realizar a mágica de ficar loiro. E não é somente do Super Saiyajin nível 1 que eu estou falando, mas sim de chegar até as transformações atuais do Vegeta e do Goku no anime de Dragon Ball Super. Até porque a Caulifla virou até mesmo o Super Saiyajin nível 2 bem rapidamente, enquanto a sua irmã Kailou estava completamente em fúria, sendo afetada pela transformação do lendário Super Saiyajin, que é praticamente igual ao estado do Brollo, e perdendo assim a noção e a consciência de tudo à sua volta, mas com um poder gigantesco dentro de si. Se formos comparar um tempo cronológico, desde os acontecimentos de Dragon Ball Z na saga Frieza, até a saga Majin Buu, que o Goku alcançou o Super Saiyajin 2 e 3, podemos presumir que no mínimo ele demorou cerca de 10 a 15 anos para alcançar essa forma. Isso é, que nesse número não é tão exato para calcularmos assim tão perfeitamente em Dragon Ball. Até porque após o Gohan derrotar o Cell, ele tinha apenas 10 anos de idade, que até mesmo depois do começo da saga Buu, só nesse curto tempo no anime já se passou cerca de 7 anos desde esse ocorrido, né? Vale não citar que teve ainda mais o tempo da saga Frieza até a saga Cell, que eu acho que foi praticamente aí mais uns 5 anos, contando com a saga dos androids também. Na minha humilde opinião, creio eu, né, que o Goku alcançou o Super Saiyajin nível 2 praticamente no outro mundo, treinando com o Sr. Kaiô, que acho bem provável que isso aconteceu bem após o torneio de artes marciais do outro mundo, após aquela, né, aquela famosa luta que o Goku, né, ralou para vencer o pai, o Kuhan, na forma de Super Saiyajin nível 1. Agora em Dragon Ball Super, Kaolin falou, né, rasgou todo o protocolo e falou, que se dane, vou virar logo Super Saiyajin, e tipo assim, do nada, sem treinamento, árduo, sem muitas batalhas, e mesmo assim já virou rapidamente, né, somente com um talento e uma habilidade potencial tremenda. Então se formos analisar todo esse tempo de que o Goku demorou até alcançar o nível 2, isso é, só mostra que sim, os Saiyajins do universo 6 têm uma facilidade muito maior para alcançar as próximas formas Saiyajin muito mais rapidamente. Também vimos em Dragon Ball que os Saiyajins puros, como Goku e Vegeta, que vieram de pais e mães Saiyajins, demoraram bastante para alcançar a transformação da grande lenda. Agora os Saiyajins já híbridos, aqueles que vêm proporcionalmente de uma relação entre Saiyajin e uma raça humana comum, né, possuíram sim uma facilidade e poderes até maiores em relação aos Saiyajins da raça pura. Meu coração é pura maldade. Como é o caso do Gohan, que com 5 anos lutou até mesmo com o Frieza e Inamekusei, e com 10 ele já tinha se transformado em Super Saiyajin de nível 2, o que foi extremamente rápido comparando aos Saiyajins puros como Goku e Vegeta. Fora também, Goten e Trunks que conseguiram atingir o Super Saiyajin com 7 e 8 anos, e até mesmo conseguiram juntos a forma do Super Saiyajin 3 com o Gotenks, o que denomina que Kyabe e Caulifla poderiam também ser Saiyajins híbridos, só que do Universo 6, ou talvez possa ser que os Saiyajins puros de lá fossem bem diferentes dos do Universo 7, já que a capacidade de se transformar está bem mais aparente. Só que para utilizarmos como parâmetro de forças e concluir assim que transformação faz sim ou não total diferença, foi a cena lá do Torneio do Poder em que o Goku virou Super Saiyajin 2 e lutou contra a Caulifla também na mesma forma, o que resultou no começo da luta um espanto bem grande por parte dela em relação ao real poder da forma de nível 2, o que poderia concluir ali que mesmo os Saiyajins sendo de universos diferentes e possuindo a mesma transformação, o poder dos Saiyajins do Universo 7 são um pouco mais fortes do que dos 6. O miserável é um gênio! E também para considerar isso galera, fora que o Goku lutou contra o Jiren, utilizou o Migate no Goku já uma vez, já tinha também esgotado a sua energia, e ainda assim ele bateu de frente com dois Saiyajins, né, duas Saiyajins ao mesmo tempo. Eita porra! Que foi a Caulifla e a Kale. Então, o que quer dizer, né, que o Goku sim é um pouco mais forte, os Saiyajins do Universo 7 são mais fortes sim do que dos 6, porém eles tem mais facilidades em suas transformações. Podemos então, né, afirmar que para despertar novas transformações, os Saiyajins do Universo 6 tem maior facilidade que dos 7, porém, em quesitos de força, o Universo 7 ainda seria mais poderoso se ambos estivessem na mesma forma. Pelo menos, analisando todo o anime de Dragon Ball Super. Pode-se concluir que sim, o resultado final é esse. Muitos também podem dizer, né, que o Universo 7 e os Saiyajins são um pouco mais poderosos, mesmo na mesma transformação, devido aos músculos, né, dos personagens. Já que no Universo 6 os Saiyajins são bem magrinhos, né, só tem ali a aparência de Super Saiyajin, o que é bem diferente no Universo 7, que eles são bem mais musculosos e com o físico mais trabalhado. Pode ser, né, que isso afete sim o resultado final, que é o poder e a força deles. Mas e aí, vocês acham que os Saiyajins do Universo 6 poderiam sim ultrapassar os níveis de Goku e Vegeta? Fala tudo aqui nos comentários o que vocês acham disso tudo. E se você gostou do vídeo, fortalece no like, no joinha, se inscreve, quem ainda não é, para ficar por dentro de todos os assuntos de Dragon Ball que estão por vir. Não esquecendo, é claro, de ativar o sino para receber sempre a informação do YouTube quando parmos vídeos novos, que por agora ficamos todos por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e fim!